Música Cai a noite A pequena coruja está sonolenta e se prepara para dormir. Mas espere, que ruído é esse? O que poderá ser? Ah, veja, é um circo. E os animais do circo também estão sonolentos. Você quer apagar as luzes? Ah, veja, é um circo. Ah, veja, é um circo. Boa noite, cobrinha. Ah, veja. Boa noite, querido elefante. Boa noite, querido elefante. Boa noite, ursinho. Boa noite, querido elefante. Boa noite, querido elefante. Boa noite, foquinha. Boa noite, querido elefante. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, querido elefante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, ursinho. Boa noite, ursinho. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, cobrinha! 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 Boa noite, Pouguinhas. Boa noite, Pouguinhas. Boa noite, Pouguinhas. Boa noite, Pouguinhas. E não se esqueça de apagar a luz. Boa noite, Pouguinhas. Boa noite, Pouguinhas. Boa noite, Pouguinhas. Boa noite, Pouguinhas.